E hoje aqui no canal uma fragrância que foi amor a primeira borrifada, logo após a vinheta. Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no Youtube. E me sigam também lá no Instagram, arroba andremarcos8747. Vai rolar mais uma promoção lá. Então me sigam, vão até lá e acompanhem o meu Instagram. Vai valer a pena, eu garanto. E hoje eu trago para vocês uma marca que tem um perfume autoral de altíssima qualidade, que desde a primeira borrifada eu me apaixonei. Estou falando da Maracujá Brasil e o perfume que eu vou falar é o Maracujá e Baunilha. Gente, o que é isso? Vocês devem estar vendo muitas resenhas da Maracujá Brasil por aí. Uma empresa com 20 anos aí de mercado, que se reinventou, trouxe uns perfumes agora totalmente diferentes, muito autorais e muito inusitados. São misturas de fragrâncias muito exóticas que estão dando muito certo e que eu estou adorando conhecer. O frasco de CML. É um frasco até simples, porém muito pesado, mas com uma tampa que segura muito bem. Segura mesmo. Borrifador top. Vai, deixa eu pegar na minha mão também. Faz mal não. Gente, é uma orgia gastronômica num perfume. Ele é um floral frutado gourmand, que faz jus tanto ao floral, quanto ao frutal, quanto ao gourmand. As três partes do perfume são bem evidentes, principalmente o Maracujá, que é um Maracujá daqueles que você corta a fruta, realmente o cheiro sobe. Não é um Maracujá sintético, que nós temos em algumas marcas, inclusive nacionais. Maracujá que você cheira e parece com tudo, menos com o Maracujá. E pior que leva o Maracujá no nome também da fragrância. Mas deixa eles quietos lá e vamos falar desse aqui. Tem uma nota de pera e de pêssego. Eu sinto do pêssego como se fosse um pêssego em calda, não um pêssego fruta simples, tá? E a nota de pera, talvez pela sucurência que tem aqui, quase um mousse de Maracujá bem docinho, bem gostoso. Como se fosse uma nota, na verdade, de leite condensado, que não tem aqui, mas que parece uma coisinha de leite condensado. Ele tem nas notas de coração o jasmin egípcio, a orquídea e flor de laranjeira. Essa parte floral deles, desse perfume, ela vem na secagem, depois de mais ou menos uma meia hora. Você começa a notar, sim, tem uma parte floral no perfume. Só que aquela parte lá de Maracujá, de pêssego e pera, não ficou para trás. Aquelas notas de saída não ficaram para trás. Então, continuam por um bom tempo no perfume. E vão seguir até praticamente o seu final. Sempre diminuindo de forma gradativa, mas não uma curva descendente, muito angulosa, né? Até me enrolei aqui. Mas aí chega na base dele com fava tonka, a baunilha que dá nome ao perfume e também âmbar. Essa parte adocicada não é um adocicado, assim, exagerado, não é um adocicado que vá trazer aí o que os gourmands costumam fazer comigo, um enjoo. Um doce exacerbado. Esse aqui não. É naquela medida do doce que você come. Eu também não sou chegado em comer muitos doces. Eu gosto do doce na medida certa, no açúcar certo. E esse aqui, para a gente sentir o cheiro, é perfeito. Perfume compartilhável, sim. Eu vejo homens e mulheres usando isso aqui tranquilamente. Está no meu braço todo, gente. Eu brinquei aqui e está exalando. Exala muito bem. Vai aí uma hora exalando forte, bem presente. E depois me acompanha na pele, pelo menos por oito horas. Mas são aquelas oito horas que você vai e o perfume está ali. Depois segue mais um tempinho, dez, onze horas, mesmo sendo perfume fresco. É isso que chama a atenção. E você vai lá na pele e sente que está perfumado, limpo. E o maracujá dá saída ainda presente. É uma marca que quem ainda não conhece, eu recomendo, tá? É muito gostoso. Todos os perfumes que eu experimentei até agora, olha, eu gostei de todos. Esse aqui me surpreendeu por ser um gourmand, que não é minha família olfativa favorita. Mas caiu muito bem na minha pele. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Maracujá e baunilha da Maracujá Brasil. Eu vou deixar no box de informações o Instagram da empresa. Para vocês entrarem e conhecerem o portfólio. Vale muito a pena. São perfumes realmente diferenciados. Não são perfumes que vocês vão encontrar tantas pessoas com o mesmo cheiro. Realmente é uma marca que faz perfumes autorais muito bacanas. Vale a pena conhecer. Muito obrigado por seguirem o vídeo até aqui. Até o próximo. Continue se cuidando. Tchau, tchau. Ah, e tem novidade lá no site. Tem lançamento aí. Vamos lá conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.